Você quer ser curado na alma? Curado no espírito? Mude a sua postura Mude a sua postura Engraçado, tem gente que já se endireitou na cadeira Não, não é bem essa postura que eu estava falando Mas isso Se endireita aí Mude a sua postura Eu acho interessante que nessa história Existem duas posturas que são condenadas por Deus A primeira é a postura do rei de Israel Quando o rei de Israel recebe a carta do rei da Síria Pedindo para curar Namã Ele acredita que por detrás daquela carta Existe uma intenção velada De promover guerra contra Israel Aquele homem entende tudo errado E a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes e fica prostrado E olha, um rei rasgar as vestes Descer do trono E fazer isso Rasgar as vestes naquele tempo Simbolizava um luto profundo Um rei só fazia isso diante de uma calamidade Diante de algo irreversível De um problema muito grave Muito sério Olha o que o rei fez por causa de uma carta Não tinha nada a ver E aí Deus manda Eliseu mandar um recado para o rei Manda perguntar Por que rasgaste as tuas vestes? Por que rasgaste as tuas vestes? E sabe Eu creio que existem pessoas aqui Diante das lepras da alma Que estão vivendo um luto Que está fazendo eles perderem a razão Um luto E hoje Deus me mandou aqui para dizer para você Por que você está prostrado? Por que você rasgou as tuas vestes? Por que você está desse jeito? Deus está trabalhando e você não está vendo, querido Existem jovens, irmãos e irmãs aqui Que estão prostrados diante dos problemas da vida Existe gente Que depois de tanto tempo tentando resolver E não conseguindo Que se tornaram amargas Perderam a esperança Estão vivendo um luto profundo Eu vejo pessoas assim por conta de relacionamentos Problemas do casamento que não conseguem resolver Problemas profissionais Crises financeiras E as pessoas em vez de levantarem a cabeça Crenem que Deus pode fazer algo Irem à luta Estão prostradas Rasgaram as vestes Hoje Deus está dizendo para você Muda de postura Por que você rasgou as tuas vestes? Eu estou trabalhando Eu estou trabalhando A glória de Deus está logo ali Está logo ali Eu gosto da história de Lázaro Porque ninguém entendia o plano de Deus Mas Jesus já sabia E quando vem o mensageiro pedir ajuda Porque Lázaro estava doente Jesus fica mais alguns dias Porque ele sabia Que por detrás do túmulo Por detrás da doença A glória de Deus estava logo ali Logo ali E quando Marta vem chorando Quando Maria vem chorando Quando as pessoas vêm conversar com ele Ninguém podia entender Mas Jesus já sabia Deus estava trabalhando Existia um plano por detrás de tudo isso A glória de Deus estava logo ali Quando Jesus chega diante daquele túmulo Eles diz Tirem a pedra Desataio Lázaro vem para fora A glória de Deus é revelada Sabe queridos Eu vim dizer para você A glória de Deus está logo ali Caminha mais uma milha Levanta a cabeça Tira as vestes de luto Jesus dá testemunho de si mesmo Citando Isaías 61 Quando ele diz O Espírito do Senhor está sobre mim E me ungiu Para pregar boas novas Libertar os cativos Por vestes de louvor Ao invés de luto Por coroas Ao invés de cinzas na cabeça Tirar o espírito angustiado E tornar vocês carvalhos de justiça Para a glória de Deus Hoje eu vim te dizer Que Jesus está nesse lugar E Ele quer tirar as tuas vestes de luto E te dar vestes de louvor De exaltação Muda a postura Por que que você Rasgou as tuas vestes Não é tempo de luto O Senhor está trabalhando Em nome de Jesus Em nome de Jesus